A polícia militar aqui do 19º Batalhão da cidade de Pedreiras localizou ontem por volta das 13h30, ali no bairro Transual, em Trisidela do Vale 6kg de um produto semelhante a maconha A droga foi trazida e apresentada aqui na 14ª Delegacia de Polícia Civil e quem deu mais detalhes sobre essa situação foi o delegado Diego Maciel Foi apreendida pela polícia militar uma quantidade de substância semelhante a maconha do tipo prensada, estava em uma sacola plástica A gente já começou a diligenciar em relação a essa situação Inclusive o suposto entorpecente já foi encaminhado para ser periciado para que a gente constate a natureza dele e também as condições em que estão Um procedimento vai ser instaurado mediante portaria para apurar essa situação Delegado, como foi que essa informação chegou até o conhecimento da Polícia Civil? Através da polícia militar A polícia militar trouxe a maconha e através de um boletim informativo apresentou formalmente para a gente Delegado, o que a gente pode observar com essas informações é que mais uma vez a sociedade colaborando com as forças de segurança pública Sem dúvida, a sociedade da nossa região principalmente está de parabéns A gente vem recebendo diversas denúncias e isso é muito importante para contribuir nessa evolução de paz social Delegado, vale ressaltar que não é a primeira vez que fato semelhante igual esse acontece Sim, sim, já aconteceram algumas outras vezes durante o ano passado E é importante isso aí, é importante que são entorpecentes que a gente retira de circulação e certamente iriam para usuários e iria trazer efeitos perniciosos para a sociedade